Esse é o Didi Luan, o mágico dos bailes, respeita o mágico caralho Olha que foda mais louca, elas são tripadeira Nem acabam a segunda, ela já quer dar a terceira nesse clima envolvente As novinhas da baixada É maior voto as novinhas da zona sul É maior voto as novinhas da zona norte É maior voto as novinhas da zona oeste É maior voto as novinhas da leste É maior voto, é maior voto as novinhas da zona sul 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 É maior voto as novinhas da zona sul